Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera Parem, parem de brigar, parem, parem de brigar Por favor, por favor, por favor, por favor Parem, parem, pá, pá, nem pá, pá nem pá pensar Muita, muita, muita fé, muita, muita, muita fé em Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá galera Parem, parem de brigar, parem, parem de brigar Por favor, por favor, por favor, por favor Parem, 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 parem pra pensar Muita, muita, muita fé, muita, muita, muita fé em Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá galera Parem, parem de brigar, parem, parem de brigar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Parem, 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 parem pra pensar Muita, muita, muita fé, muita, muita fé em Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá galera Parem, parem de brigar, parem, parem, parem de brigar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Parem, 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 parem pra pensar Muita, muita, muita fé, muita, muita, muita fé em Deus